As máscaras vão continuar em Ontário até 11 de junho. O Governo Provincial tinha avançado para 27 do presente mês de abril, mas o aumento de casos de Covid-19 provocou a mais recente alteração. Para proteger o nosso progresso na gestão desta última vaga, mantém o uso das máscaras em ambientes públicos específicos, onde indivíduos que estão ou podem estar em risco aumentado de resultados graves, estão em contacto próximo por longos períodos de tempo, disse num comunicado o Diretor de Saúde Pública de Ontário, Kieran Moore. O uso da máscara aplica-se no transporte público, locais de saúde e lares de idosos, bem como abrigos e outros ambientes de atendimento congregados que prestam serviços a cidadãos vulneráveis, avançou o Governo da província. Continuar a seguir as medidas como o uso da máscara, a vacinação contra o novo coronavírus são as melhores maneiras de prevenir a transmissão e de proteger os nossos amigos, familiares e as nossas comunidades, disse Moore. O Diretor de Saúde Pública de Ontário garantiu em entrevista à imprensa canadiana que a medida poderia ser suspensa antes de 11 de junho, se os dados apoiarem a decisão.